Fala galera, beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal Terra Plana Evidências, aqui é o Alê. Tudo tranquilo? Meus amigos, dá uma olhada nessa imagem aqui, já vou soltar o vídeo pra vocês. Foi capturada com um telescópio simples de 8 polegadas. A gente consegue perceber o quanto a Lua tá perto. Nunca, nunca que ela tá aí a quase 400 mil quilômetros de distância. Eu já falei num vídeo isso. A gente consegue ver a olho nu as manchas lunares. Quando a Lua tá cheia, a gente vê ela perfeitamente. Nessa distância que eles falam pra nós, de 400 mil quilômetros. Se fosse ela, se ela tivesse nessa distância, a gente iria ver a Lua como uma estrela, meus amigos. Só um pontinho de Lua ali. A gente vê ela desse jeito que a gente vê, principalmente a Lua cheia, porque ela tá muito perto, muito perto. Olha essa filmagem, meus amigos. Olha que coisa incrível. Caramba, cara. Olha, né? Capturada com um telescópio de 8 polegadas aqui. Impressionante, meus amigos. Impressionante. Cara, olha a parendolinha aqui, olha a parendolinha. Parece um rosto aqui, caramba. Meus amigos. Puxa vida. Só um pouquinho aí, pessoal. O caminhão passando aqui. A Matrix é brincadeira. De vez em quando ela atrapalha a gente. Tomara que não tenha saída aí pra vocês aí. Mas, caramba, velho. Olha que coisa incrível, cara. E o pessoal acha que essas crateras aqui são de meteoro. Não, não, não. Essas crateras aqui são descargas elétricas. Tem um vídeo aqui no canal, os Mistérios da Lua. Um cientista reproduzindo em laboratório crateras no solo com descargas elétricas. É exatamente assim, ó. A cratera fica exatamente assim, tá, pessoal? Outra mentira também que eles contam pra nós. Quer ver uma coisa que eles falam pra gente? É que a Lua leva 28 dias para dar a volta na Terra. Duas coisas erradas, né? Porque a Lua não leva 28 dias e também não dá uma volta na Terra porque a Terra, não, de fato, não é um globo. É plana. É um plano estendido gigantesco. Mas se você perceber, por exemplo, exceto Lua Nova, por exemplo, Lua Cheia, o que vai acontecer? Vai aletecer, tu vai ver ela se aproximando de você pelo leste. Daqui a pouco tu vai no teu pátio de novo, tu vai ver que ela tá um pouco mais acima da tua casa. Daqui a pouco ela vai correr pra oeste. Daqui no outro dia, pra chegar a noite, tu vai ver de novo ela lá no leste, cara. Ela vai correr de novo. Que negócio é esse que ela vai levar 28 dias? Ela passa todo dia por ti, cara. Todo dia ela passa por nós. Saca? Exceto Lua Nova, que tu não vê. Mas nas outras fases, cara, ela passa sempre por nós. Até quando é Lua Nova ela tá passando por nós, a gente não enxerga. Mas ela não demora 28 dias, não. Ela demora apenas um dia. Porque ela tá acompanhando o solo, o movimento helicoidal, né? 360 graus do plano terrestre. Saca, galera? Então, cara, a astronomia tá muito errada, galera. Muito errada. Os livros de astronomia vão ter que ser todos reescritos. Cara, infelizmente, né? O pessoal aí... Ah, a gente podia esperar o quê, né? Esse tablet mesmo? Pseudo científico, velho. Infelizmente, me ensinaram tudo errado. Cara, nunca que uma pessoa com uma câmera P1000, uma P900 ou um telescópio de 8 polegadas conseguiria ver a Lua assim, a 400 mil quilômetros de distância. As pessoas não conseguem... Eu acho que as pessoas não se ligam nessa distância. 400 mil quilômetros, cara, é muita coisa. É um absurdo, né? Então, tem estudos que falam que a Lua tá entre 5 e 6 mil quilômetros de altura, né? Assim, pra você ter uma comparação... Pra gente só, fins de comparação aqui, né? O Monte Everest tem quase 9 quilômetros de altura. A Lua estaria entre 5 e 6 mil quilômetros de altura. Eu já acho muito alto. Eu já acho muito alto. Pra mim, ela tá mais baixa. Saca? Pra mim, ela tá mais baixa. Galera, olha isso aqui. Olha que imagem, cara. Coisa mais linda, meus amigos. Coisa mais impressionante, velho. Eu nunca vi uma imagem assim, cara. Nunca. Caramba, cara. Que coisa linda, cara, né? Aí, os meteoros tá onde? Se é, os meteoros tá onde os meteoros, né? Imagina, era pra ter um monte de pedra espalhada aí pelo sol lunar. Não tem, cara, né? Isso aí, descarga elétrica que fez essas crateras aí. O cara reproduz igual. Igual, tu olha assim, cara, uma cratera da Lua feita em laboratório. É um vídeo aqui do canal Mistério da Lua, depois dá uma olhada. Impressionante, o cara solta uma descarga elétrica. Bate no chão e cria uma cratera. Igual isso aqui, ó. A Terra plana, ela é toda permeada com eletricidade e magnetismo, cara. É toda permeada com isso, né? Com essas energias. Então, cara, nossa, eu achei incrível isso aí, cara. Um vídeo do TikTok pra vocês verem como é frágil essa teoria do globo, que um vídeozinho do TikTok destrói mais uma teoria aí, dentre tantas teorias mentirosas que envolvem aí, né? A bola, a bola giratória e hipersônica. Então, meus amigos, espero que tenham gostado, né? Espero que tenham gostado aí, porque, cara, essa imagem é impressionante, galera. Caramba. O pessoal fala do TikTok, né? O pessoal fala aí. Ah, o TikTok espião. Cara, falam do Facebook também, que o Facebook rola dados. Falavam, falaram isso quando foi lançado o WhatsApp, Instagram. Falam, assim, ó. O TikTok, né? Mês passado pagou mais de 800 milhões pro Google armazenar os dados, né? Das pessoas que usam. Então, a Google fica nos Estados Unidos. Então, tipo assim, galera, né? Todas as redes sociais aí, praticamente, né? Guardam, armazenam na Google. Então, assim, galera. Pra mim tá tranquilo. Eu acho muito legal o TikTok. Tem vídeos muito legais sobre militarismo. Cara, imagens, assim, ó. A Terra Plana é muito linda, galera. O pessoal filma cada lugar que a gente nem imagina que exista. Montanhas, rios, assim, ó. Que a água, assim, é cristalina, as voadas. Cara, é impressionante. O criador, cara, é maravilhoso demais, cara. Ele fez um lugar tão lindo. Caramba, pessoal, né? E o meu TikTok lá, eu soltei um vídeo outro dia da lua, pra vocês terem uma ideia. Não faz uma semana. Já tem mais de 40 mil visualizações, galera. Né? Mais de 40 mil visualizações. É... Arroba ou underline evidencialista, né? Então, não... Se você achar inseguro, não baixe. Mas quem já tem o TikTok, acompanha lá nós, lá também. O canal Terra Plana Evidências, lá no TikTok. Estamos divulgando a Terra Plana em todas as redes sociais. Em todas. Né? Muito massa, hein, galera? Caramba. Agora isso aqui parece um rosto mesmo, aí, cara. Caramba. Parendolia. Que massa. Caramba. Risada bem estranha, isso aí, cara. Olha aí. São risão estranho. Caramba. Certo, pessoal? Então, espero que tenham gostado. Impressionantes as margens, né, pessoal? Muito perto. A Lua tá muito perto, meus amigos. Tá muito perto. A Terra é plana e a Lua tá muito perto. Estão mentindo pra nós, hein? Essa pseudociência é complicada, hein, pessoal? Caramba. Fazer o quê? Estamos fazendo a nossa parte, né? Alertando a população aí que não vivem numa bola giratória. Né? Certo, pessoal? Então, estamos juntos e até a próxima. Valeu, pessoal. Tamo junto? Tô.